Aí gurizada, hoje é segunda-feira pra terça, na madrugada aí ó, peixe eu calculo ele aí uns 17, 18 quilos aí ó, peixe deu mais de meia hora de briga tranquilo, peixe lindo, não merece morrer, a gente vai soltar ele aí, o pessoal fala, se eu solto é pequeno, eu vou incentivar os colegas aí pra fazer o mesmo também, vai ter bastante aí pra gente pescar, tá? A gente tá com dois pequenos ali ó, que a gente vai comer, e esse aqui eu vou soltar pra dar um incentivo pros colegas aí pra fazer o mesmo, tá?